Olá pessoal, estou aqui para dar mais uma dica para vocês de como fazer para converter um documento digitalizado para texto, um documento que você acabou de escanear, um livro, algum arquivo, um documento que você digitalizou e precisa converter para texto, para depois editar e fazer alguma coisa que você queira. Eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui um arquivo digitalização 1, cliquei com o botão direito e está no formato JPG, como vocês podem ver aqui, ele não tem como editar ele, ele é JPG, você não consegue editar de jeito nenhum, você abre com o visualizador de imagem, mas ele não edita, está vendo? Agora vocês vão convertê-lo sem usar nenhum programa, basta você utilizar um serviço da internet, vamos lá, você abre aqui o Google e procura por New OCR. New OCR, você vem aqui, nesse site www.newocr.com, você vem aqui e vai escolher o arquivo que você quer, nesse primeiro botãozinho aqui, certo? O arquivo está na área de trabalho, vou clicar nele, digitalização 1, ok? Ele vai demorar para processar um pouquinho, desce a página e clica em preview. Vou demorar um pouquinho, em 3%, aqui está sendo carregado, né? O caso aqui é um texto de um estatuto de uma empresa que eu peguei na internet, eu vou demonstrar como é que faz para passá-lo para texto. Pronto, ele já seleciona aqui em português, automaticamente, pelo seu IP, aí você desce, aí aqui ele vai fazer o seu IP, ele vai, ele automaticamente já botou a área do texto, né? Já tirou essas duas assinaturas aqui. Você vai apenas clicar aqui em OCR. Esse site é grátis, não paga nada, né? Pode fazer quantos quiser, sem limite, não tem problema de estar limitando a quantidade. Muito bom o site. Pronto, clicou, ele já processou em texto. Pronto, aqui o texto. Texto. E aqui o documento. Em JPG. Ficou tudo perfeito, tá vendo? Associação da Arma, Pessoa Jurídica, Direito Privado. Sem fio educativo. Inclusive, aqui ele coloca tudo certinho. Até os dois pontos, ele puxou, tá vendo? Até o final. Pronto. Aí aqui você coloca o seguinte. Para você copiar o texto, aí você precisa copiar o texto. Seleciona, né? Tudinho. Dá um CTRL C. E um CTRL V. Onde você quiser. CTRL C. Vou abrir aqui o bloco de notas. Dá um CTRL V. E já está no bloco de notas. No meu texto, em formato de texto. Para você editar e fazer o que quiser. Tá vendo? Tudo certinho. Tudo perfeito. Sem ter nenhum problema de instalação de programa. Não preciso instalar nada. E tudo muito rápido, né pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Se gostou. Se gostar, dê like. E até o próximo vídeo. Tchau.